Salve pessoal, bem-vindos a mais um Reação dos Streamers. Se você não sabe, o canal tá atualmente desmonetizado. Então se você quer apoiar o meu trabalho e quer continuar recebendo o conteúdo do canal, não esquece de passar na nossa loja e adquirir nossos produtos. A loja inteira tem promoção com tempo limitado. É isso, tamo junto, bora pro vídeo. E agora vamos ver o Les. Olha esse chaveirinho, olha o chaveiro do Les. Pra tentar esse duelo contra o Souca 0-1-1 que tapa no Les, amassa ele, Les. Consegue uma kill pra trazer uma chance ainda no round, o Twizz vem chegando com a Spike. Exatamente, pegou, o Spike e o Twizz, vai fazendo a passagem, né? E eles vão, hein? Eles vão pro 2x4, hein? 30 segundos, hein? Mas o Les, ele prefere lidar muitas vezes mais com a mira em qualquer coisa, né? O Twizz vai passando agora de fininho, nenhum dos dois faz qualquer pill agora no mapa. Agora sim, o Twizz já acelera, vai pro punch escondido. Tá... Como é que a gente tira uma killzinha? Rampa? Será? Rampa tá cravada, Les. Você sabe que você não pode abrir aí, Les. Nas costas, pode ser um jogador perigoso nesse duelo aqui pela rampa. Não pode, Les. Não pode abrir aí. Abre, 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 abre o seu canalha. Abre o seu canalha. O Les, que tá com a mira, né? Exato. Os caras tão perdendo muito tempo, velho. Os caras tão perdendo muito tempo, né? Completamente, o Twizz vai ter que lidar sozinho, né? Porque o Les deixou a passagem acontecer pra se surpreender depois. E agora, hein? O Twizz espera. Vai dando a volta nele no jogador. O Zobinha Nebulosa. Twizz procurando o Baratá. Mentira. Mentira. Come on! Come on! Vence essa rodada, Les. Me dá um, Eddie! Me dá um, Eddie! Me dá um! Wow! 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 That's amazing! That's amazing! And they did so without investing the lockdown from Les. Dustin, it was well done, though. I know, but we don't see it usually. I mean, just crazy. That should show the level of play we... Ah, f***. Se matar o Tuiz, acabou. Caramba, os caras são muito lento, mano. Caramba, o Tuiz! Caramba, o Tuiz! Caramba, o Tuiz! Ah, foi errado. Caramba! Critica, não, pô! Tá maluco, Tuiz. Vai pro resto do tempo. Caralho, 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 caralho. Olha isso, olha isso, olha isso. Marotou, 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 marotou! Tuiz! 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 Woohoo! 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 So he's asking Tuiz to do a lock. By his face. Is he gonna get a lock down in heaven here? He's been so patient. But will it pay off? He saw the bullet, surely. Oh my goodness. Look at him talking. Oh my gosh, this is so smart from Tuiz! And from Les! It's all safe! And again, it's another situation where Liquid lose a round. I mean, they just have no business losing. And they did so without investing the lockdown from Les. Four beats. That's what the best player do with you? niveau's장bags군. Now it's for your wallet to be ready to fight the fight. It's a Row button. It's a Mount Ó pmw! What support player ofмw? It's a platform player of this round. But a lot less! This is very much kami. Next time an LESM. Seriesau… Goal? �러. Goal? Mano, o que o Twist fez aqui rodando esse smoke, cara, era absurdo. O Twist tá no MVP. Não vai dar pra transferir pra essa liquide não, viu, Michel? Não, é que ele simplesmente bailou em cima dos caras, porque os caras não entenderam nada. Pra mim, o melhor do 0-0 era você. Mano, que honra. O Twist jogou muito aqui, velho. Mano, eu acho que é o Lesley, não tem que fazer, não. Mano, o que o Twist fez aqui rodando esse smoke, cara, era absurdo. O Twist tá no MVP. Vai maluco. Pô, critica não, pô, eu não sou um monstro. Tá maluco o Twist, vai pro reto mesmo. Ah, eu acho que alguém vai ir lá em cima do céu é mais provavelmente do... Oh, boy. Ele vai ter um lockdown em cima do céu aqui? Ele está tão paciente, mas vai dar pra dar? Ele viu a bola, provavelmente. Olha ele falando. Oh, meu Deus, isso é tão inteligente do Twist e do Lesley. É tudo seguro, por ele, ele pode fazer isso? Não! Isso é um bom 2v4, mas... Mano, o 2v4 é muito bom. Como, tão bom. Eu acho que o impacto desses 9 kills é louco, também. Como, cada um desses 9 kills teve algum tipo de impacto no Hearth. Nossa, deu a volta por completo. Vai pegar o primeiro! O Lesley busca mais um! E a Laude! Vai ganhando o round! Laude! Nossa, esse cara amassou, velho. Nossa, ainda bem que o Twist. Ainda bem que o Twist amassou no bombe, velho. Que... Deixou a passagem acontecer pra se surpreender depois. E agora, hein? O Twist, espera. Vai dando a volta nele no jogador. O Zobinha Nebulosa. Twist, procurando o Marotá. Deu a volta por completo. Vai pegar o primeiro! O Lesley busca mais um! E a Laude! Vai ganhando o round! Nossa, que que é isso? Encessar a rodada, Les, Tutu! Que round absurdo! Joga a outra! Pelo amor de Deus, Les! Usa o confinamento, Les! Não precisa, tá tranquilo! Tá fácil demais! Brincadeiras à parte, eu também achei que poderia ter utilizado. Ele não usou a Largo Bor, não usou Torrenta, não usou Nani-Chem, não usou nada! Usou essa mirona que ele tem! E vamos falar do Twist mais uma vez, né? Se o safe tá marotando, o Twist vai marotar também! E vai levar dois ali no Bomb! Na verdade, levou um, né? O Lesley que pegou dois, mas de qualquer forma, o Twist brilhou! Tava sozinho, tava com a Pus e conseguiu ali surpreender demais! E a Laude vai ganhando o round! Ai, meu Deus! Vai, meu Deus! Essa é a rodada, Les, Tutu! Caralho! Round absurdo! Senhor Banhona mandou três reais! Quem comeu a Maidu força quem digita 6666666666666666666666666666666666666666666666 Obrigado, stimulating! Um abraço! 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 E που especiallyvețilidade de novo 9666666666666666666666666666666666666 aewcat Honestly, você não acha que se liga!